Eu tô falando, eu tô tranquilo Eu tô falando, eu tô tranquilo 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 Olá! Olá! Se inscreva no nosso canal! Tchau! 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 Ai, ai li, ai li, um! Se você não tiver um salão, você vai roçar o salão, a gente impressionou. Só que, pessoal! This is a Wara-Bar! OTD of the day. I'll be going to the dunkos em prática. It's a whole day event. So... I'm gonna catch you there, guys. Coming! So guys, I'm going to Asco. 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 Víjone, hi! Música Hena-me-chefe . Obrigado. Obrigado.